Duas levam-nos muito a sério, não levam? Muito. Falar com dois limões é seu. Já falaram com duas laranjas. Portanto, falar com limões também não é assim uma coisa tão estranha, pois não? É diferente. Pelo menos os peixes são parecidos. Mas outra vez também tínhamos assim umas meias semelhantes. Mas, por acaso, é, não é? É um limão chileiro. Não é uma parra, senão... Para muita parra... Pouca uva. Hoje estamos aqui para falar realmente do limão e dos benefícios que o limão pode ter na nossa saúde. Por isso começamos com a nossa nutricionista, a doutora Inês Gil Fortes. Olha, pessoas a ver. É dentro do limão que estás a ter a informação. Há uma enciclopédia. Também vou ver. Dentro do limão. Inês Gil Fortes, sim senhora. Conhecido, confere. E a doutora Alexandra Osório da Clínica de Hermagem a seguir. Dermatologista. Muito bem. Sejam bem-vindas. Uma salva de palmas para as nossas candidatas. Vamos a saber. O limão é um produto fantástico. É uma espécie de farmácia ambulante, quase. É quase, não é tanto. Sim, não é tanto quanto as pessoas dizem, não é? Não trocam as cubas do lenheirão, mas... Depois não resolve, não. Então faz bem aqui. É muito rica em vitamina C, previna as gripes, como nós todos sabemos. Mas isso também é laranja. Os fungos. Pois é. Não vou tentar valer. 80% da dose diária de vitamina C está no limão, em média. Mas é para dar dentadas no limão? O que é que se faz com o limão? Pode-se dar dentadas. Isso há quem coma limão dentado, que é uma coisa que a mim me faz a minha impressão. Eu sou o rapaz que tem casca de limão. Mas a casca, mas a polpa é muito mais ácida. Já reparou? Mas tem algo assim. Eu não sou nada normal. Eu não sou nada normal. Já tinha-me reparado. Olha, um limão emvergonhar-se. Até para a vitamina A, lembrou-se daquela conversa da cenoura para os olhos bonitos? Sim. O limão também dá. Ah, é? É. Mas é que eu tenho a sensação que nós portugueses ou só usamos o limão nos temperos da nossa alimentação, ou quanto muito no verão, na limonada. Sim. Mas olha, nos temperos nem se usa muito. Eu por acaso uso muito. Mas para temperar a salada, também é muito indicado. É. É muito melhor. Mais do que o vinagre. É muito melhor, sim. Sim, é muito melhor. Tempo é natural. Claro. Ainda vamos buscar, pelo menos, alguma fibra à parte entre as garanhotos. Há fibra onde? Naquela... Na polpazinha do limão. Chamam-se garanhotos? Sim. Não sabia. Mas também tem propriedades desinfetantes, não tem? Tem, tem, tem. E a de estringentes também? A de estringentes, tal como eu tinha dito há pouco. Hã? Hã? Eu gosto muito do limão. E tem uma coisa, em relação aos temperos, não sofre nenhuma fermentação. Portanto, o vinagre, que é o substituto que nós usamos no dia a dia... Nós podemos ver uma salada, depois de estar com o vinagre há algum tempo, ela está toda murcha. Está cozida. Está cozida, sim. Não diz cozida. Mas isso não é legal. Não, o sumo de limão também pode cozer. Se fizeres, por exemplo, uma salada de cogumelos laminados regar com sumo de limão, os cogumelos vão cozer no sumo de limão. Mas a fruta não, não fica oxidada. Não, pelo contrário. Fica castanha, se fizermos maçã na salada e fizermos limão... Não oxida. Não oxida, fica bom com o aspecto. É bom para a pele também. É. Eu penso que as nossas avós usavam sumo de limão naquelas máscaras de beleza caseiras, não é? Exatamente. Eu tenho aqui umas mesinhas para nos lembrarmos. Do tempo das avós. As coisas que eu já não uso, mas que agora gastei piada a fazer. A cosmética veio eliminar um pouco as mesinhas caseiras das avós, não é? Exatamente. E elas usavam limão. E sim, eu ainda me lembro-me porem no meu cabelo. Para quê? Porque dá luminosidade. Eu não tinha o cabelo oleoso, mas quem tem o cabelo oleoso pode fazer uma máscara com limão, com espremer um limão, pôr um bocadinho de uma maçã no liquidificador, fazer uma máscara e depois de lavar a cabeça, pôr essa máscara, deixar assim 15 minutos, depois passar água outra vez, passar bem abundantemente com água. E no final, pôr um sumo de limão com água fria e passar a última água com o limão. E depois o cabelo fica extremamente luminoso. Em vez de usarmos aqueles sprays para dar brilho ao cabelo, isto é fantástico. Mas antigamente também se fazia isso com o vinagre, realmente. Também faz com o vinagre, sim. Pode-se ver no cabelo oleoso e pode-se ver também no acne. Antigamente fazia-se umas máscaras com limão, meio limão e duas chávenas de chá de água mineral. Fazia-se, esperava-se, deixava-se esperar 24 horas e usava-se isso como tónico. Ainda se pode usar hoje. Um tónico para as pessoas que têm acne. Passam com algodãozinho, passam na cara com movimentos circulares, deixam-se secar e a seguir põem o creme anti-acne. A doutora Inês, diga-lhe. Porque aumenta o limão com as propriedades astringentes, vai abrir os canaizinhos da pele, vai tirar as células mortas e vai abrir os canais de alimentação da pele e permite o aumento da penetrabilidade dos cremes a seguir. É um tónico barato de se fazer, numa altura de crise, que tira a gordura da cara e a seguir aumenta a penetrabilidade dos cremes a seguir anti-acnex. Agora, há quem beba água com limão logo de manhã, até para ver se emagrece. Porque aquilo que dizem é exatamente por causa disso. Água morna, consumo de limão. Aquilo que as pessoas esperam é que o limão vá lá, digamos que diluir as gorduras que estão... Mas não dilui. Não. Mas há quem beba chá de limão para prevenir as gripes. As gripes. E dá algum efeito. Dá, isso dá por causa da vitamina C. Tem é que ser. É assim, isto é como o chá verde. As pessoas têm que fazer e beber. Porque aí tem vitamina C, tem vitamina B. Não dá. Aquela coisa, as pessoas têm muito hábito de fazer agora, que é para beber ao longo do dia. Não sei se... E estão disparados, não é? Aquelas pessoas que levam a garrafinha para o escritório de chá. Ou seja... Então, mas os nutrientes estão na água. Mas acabam para a vitamina C. Ah, as vitaminas oxidam. E oxida. Muito rapidamente. Em meia hora não tem lá... Ei, estou na bala para andar com a garrafinha. Não, é fácil mesmo. Mas é isso que acontece com o sumo de laranja. Portanto, o sumo de laranja é feio tem que ser consumido logo, porque senão não... Exatamente. Mas qualquer sumo de fruta, passar pouco tempo, começa logo a quicar. Mas estes ricos em vitaminas vão cair mais facilmente, não é? Exatamente. E ainda por cima, como estamos a falar de antioxidantes, eles vão em contacto com o oxigênio e vão oxidar. Então, do ponto de vista nutricional, estamos perante... Dois elementos que dão esta formação. Portanto, o limão deve ser usado na nossa alimentação. Deve. Desta forma que já aqui dissemos, nomeadamente como tempero. Para o tempero, para... Entrando um bocadinho na parte da cosmética, tendo vitamina E, também é outro antioxidante muito bom, portanto também é anti-envelhecimento. Exato. Onde é que anda a tratar da sua pele que ela está tão boa? Eu ponho... Põe-se o limão. Não, mas hoje vai dar-nos aqui... Olha ou não, olha o alimento de uma soro. O soro faz bem à pele. Faz, hidrata. Então, ontem ele veio 3 litros de soro. Estou aqui com as caras maravilhosas. Mas o limão também pode ser usado, fazer uma máscara com limão para as manchas, por exemplo. Tem um efeito de pigmentos. Retira as manchantes. Então, mas o tratamento que vamos ver aqui hoje, feito por uma das suas colaboradoras, é o quê? É uma... digamos que é um tratamento au citron. A clara é francês. A portuguesa é... com limão. Com que raça é o citron. Então, é uma máscara com limão, que é rica em vitamina C e vitamina E, e tem um bocadinho de vitamina A, e, portanto, tem uma ação astringente, alisa a pele para o rosto. Mas é uma máscara que podemos fazer em casa? Não. Foi criada por mim e tenho lá no gabinete. Ah, é toda a sua hora da sua colina. Não é vendida. Não. Pronto. Não. Mas isso é muito interessante porque estamos nos tempos completamente diferentes das nossas avós. Tanto a cosmética é uma realidade diferente, mas a senhora está a recuperar aqui elementos antigos nesta máscara. Exatamente, exatamente. Eles, hoje em dia, os cremes para alisar a pele têm a base do limão, que no fundo são, que eles chamam alfa-hidroxiácidos. Alfa-hidroxiácidos. Vão alisar a pele, tirar a camada morta e aumenta, abre os canais da pele e, portanto, alimenta com mais facilidade. E o limão está indicado, usa-se nas manchas, no acne, no cabelo. Há uma coisa muito engraçada que eu lembro-me da minha tia avó alisar, que fazia uns fresquinhos assim pequeninos com glicerina e depois punha 10 gotas de limão, misturava aquilo e depois punha muitas vezes nas mãos e a mão fica-se extremamente lisa. Pode-se usar... Ah, por isso deve ser bom. É, e para os cotovelos, pode-se pôr diretamente o limão... Então para a dor de cotovelos acho que isso não resolve. Quem tem dor de cotovelos nunca deixa-te a ter. Mas pode-se pôr o limão diretamente no cotovelo ou no joelho. Porque acho que são zonas que ficam muito secas, então agora no verão, não é? Exatamente, faz hipercaratose, que nós chamamos de hipercaratose, ou pele muito seca. E se aplicarmos diretamente a polpa de limão aqui... Para isso, meu cotovelo está seco. Não. Não, é que está aí dentro. Está aí dentro. Pois agora. Está hidratada. Está hidratada, está aqui neste infambulante. Então vamos lá ver a aplicação desta máscara. Como é que se faz? A pele tem que estar lisa, tem que estar limpa, não é? Sim, tem que se aplicar. Sim, tem que se tirar o desmaquiante, portanto com... Ah, mas é castanha. É castanha porque já oxidou ligeiramente. Ah, não é assim tão escura. Não é tão escura. Mas a base é limão? É limão, sim. E depois não podemos saber o que é que leva a mais, pronto, não interessa. Sim, tem humectantes também. Tem o quê? Humectantes. Ah, eu sei, estou a ver. Hidratantes, hidratantes, para fazer aqui esta pasta, não é? Ah. Pronto, o primeiro passo é tirar a maquiagem com o desmaquiante, depois aplica-se um tónico para abrir os canais e depois a seguir aplica-se esta máscara. Eu não, eu basta carregar no comando e abre os canais todos que eu. E então aplica-se a máscara, deixa-se atuar 10 minutos. Claro. Que é para ela, que é para ela. Para ela penetrar melhor. Penetrar na pele. Mas para aumentarmos a penetrabilidade destes produtos que ela tem, vamos aplicar uma máscara branca, não é? Sim. Branca, por cima, que é... Ah, é por cima. Por cima, sim. Para aumentar a penetrabilidade. Porque o próprio, assim, aumenta o calor local e, portanto, há um aumento da microcirculação e há aumento da circulação e há absorção dos nutrientes. Os estudos têm permitido, e a ciência tem permitido cada vez mais avançar-se no tratamento anti-idade, digamos assim, não é? Sim, sim. E tudo isto serve para nós, aos 50, parecemos que temos 30 ou 40. Sim, porque tem a ação anti-radicalar. Vai neutralizar os efeitos nocivos das radiações solares A e B, que é aquilo que, sobretudo a A, que nos envelhece. E durante o inverno nós devíamos fazer várias máscaras antioxidantes. Mas já nos lembramos no verão, muitas vezes. Sim, porque tiramos a roupa, não é? Aliás, os cuidados até podem ser preventivos, não é? Sim, preventivos. Passar a agressividade depois do verão e do sol. Sim, e do verão, seca muito a pele, não é? Também seca, o frio seca muito a pele. Seca, seca muito a pele. De maneira que isto é muito agradável. Depois nós fechamos, há uma parte que fechamos as luzes. Fica só a sentir a máscara e a sensação de calor. Com música zen, com música zen. Com música zen. Dá para dormir? Dá, 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 porque isto aplica-se durante 20 minutos. Tu consegues dormir? Aí dentro do limão, não se consegue dormir. Não, não. Não. Ah, então se for assim, eu adormeci igual a aquela. Mas dentro do limão, dentro do limão, não se adormece aí dentro, não. Está quentinho. Está quentinho, mas não está exagerado. Então é bom para dormir. Eu, agora, se vocês todos se calassem, eu aqui, ó. Mas não podes, não podemos calar. Temos um programa para fazer. Aliás, as senhoras convidadas podem começar já a pensar de que é que querem nos ver vestidos daqui, daqui a algumas semanas. Uva. Uva. Ah, mas é que em termos cosméticos, a uva dá pão de perangas. Está, é pá, mas isso é muito... Há toda uma gama já de produtos com uva. É muito bom. Como é que a gente vem com a uva? Mas a uva é muito redondinha. Eu venho todo nudo paga. Mas é que se tu vieses assim, fazemos já a uva amanhã, mas ela chegou a estar. Não, mas é que a uva, para já, do ponto de vista nutricional, é interessante. E em termos cosméticos... Mas é calórica. É calórica. Por acaso é só. É, mas não é tão calórica como a bolacha-maria. Não? Não, tem a comer em quantidades madradas. Quantas calorias tem uma bolacha-maria? Tem muitas. Muitas? A bolacha-maria tem. Tem, tem. 100 gramas tem 300 e muitas calorias. E um cacho de uvas. E 100 gramas de uva tem cerca de 70 calorias. Ah, pois é. Quer comparar? E as fibras e os flavonotes que têm... Tanto faz ser uva tinta como uva branca. É. São iguais. É melhor a uva tinta. É. Por causa da antioxidante. Ah, mas eu gosto da branca. Ficou sem pés. Fiquei. Olha o limão encolhido de gocha. E a muscatela, que ainda é mais docinha. Pau, pau. É muscatela. É muscatela, é maravilhosa. Ainda é mais docinha. Neste momento, o que é que estamos a fazer ali na cara da senhora? Pronto, a máscara está colocada. Esperamos uns minutos. E agora a Penelope vai fazer... Claro, isto na clínica seria diferente com outros tempos, não é? Claro. Sim. Relaxado, música... Isto é daqueles tratamentos que dura aqui. Demora o quê? Meia hora? Uma hora. Uma hora. Uma hora. Porque faz-se um scrub, uma massagem facial... E o que é um scrub? Um scrub é para tirar as células mortas. É um peeling. Um peeling superficial. Um peeling superficial. Se a pele estiver com muito acne, com muitas rugas... Nada como traduzir as coisas. Deixámos o scrumble e passámos para uma palavra portuguesa que é peeling. Se eu tiver muitas rugas, a pele muito seca, ou tiver uma pele muito grossa, eu faço um peeling prévio, assim, rápido, não é daqueles que perdem a pele, passado uns dias, é um daqueles que depois já aumenta a penetrabilidade dos produtos a seguir, e seguir fazemos esta máscara, e depois a outra possível. Esses peelings em que se perde a pele são mais abrasivos, não é? São mais abrasivos, deve-se fazer mais no inverno. É pá, anti-manchas, anti-rugas, anti-cicatrizes, há muita coisa hoje em dia. Olha, como já percebeu, porquê que serve o limão? E nem é tão caro assim. É verdade, é um alimento que não é tão caro assim, deve passar então a usá-lo. Eu li hoje umas indicações de sumos, que é, tirar só a casca do limão, e depois pô-lo no liquidificador, e juntar a outros frutos. Ou o aipo, dizem que é emagrecedor. Ah, é? É, por exemplo. Aipo? Ou o aipo. Sumo de aipo? Não estou a ver nada disso. É bem bom o sumo de aipo. Mas parece-me estranho. É estranho, pois é. E há salsa, que também fica... Para emagrecer? Salsa? Com salsa, põe limão e salsa. Apenha-me a intoxicação alimentar, a ver se não emagreces. Esse é ótimo para o ferro. É um processo muito violento. Estava-me aqui a lembrar uma coisa muito engraçada. Nós estamos no verão, não é? Hoje nota-se. Nota-se. As pessoas normalmente vão passar férias nos países tropicais. Sim. E bebem caipirinha, morrito, estão ali na piscina. Que leva limão, leva imenso. Que leva lima e limão. Sim. O que é que acontece? Às vezes quando entornam um bocado o morrito e a caipirinha, deviam ir lavar logo as mãos. Porquê? Porque aquilo depois é uma substância fotossensível. O solo ao atuar no sítio onde derramou o caipirinha ou o morrito, fica uma mancha castanha. Eu já apanhei vários doentes a telefonarem-me do aeroporto. Ah, amigas meus, não é? E amigas, ai, estou com uma mancha enorme, daquelas que vem dos dedos até cá acima, não sei o que é que é. De repente apareceu. É da bebida. É da bebida. Deve-se lavar abundantemente com água, rapidamente, e com sabão, para tirar todo o... E pôr o protetor solar. Porque aquilo mexe a mesmo. E à volta da boca. Sim. Vemos o morrito e a caipirinha e depois não limpamos a boca. Ou limpamos um bocado e não passamos água, apanhamos sol, não é? Ficamos marcadas. Há pessoas que vêm com bigode da esfera igual. Não há nada como garbinho duva. 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 É verdade, há pessoas com... Os homens não fazem a barba, não é? Com sol. E depois ficam com machos aqui nestas zonas. Mulheres. Sim. Isso é pano. Oh pá, mas é um pano até o que já se percebeu. É dos copos. Malta, bebe, compre, pois ou não. Não, não é? Tu tiveste pano. Eu nunca percebi isto. Tiveste pano. Ah pá, eu até fui 1kg a mais. Há dias vi uma fotografia tua, nem queria acreditar que eras tu. De tão gorda. Ups. Não cabia no limão. Ups. A bem gorda é pouco. Ora bem, a máscara branca já... Muito bem. 20kg. A máscara branca está praticamente aplicada. E agora ficaria ali. Ficaria ali quanto tempo? 20 minutos porque tem que se secar. Pronto. E depois é que se tirava tudo, é? Depois tira-se tudo em bloco. Mas isto depois devia ser... Dá aquela sensação que sai. Ai, que pera, não tivés justa. 20 minutos, temos que esperar 10 minutos para ficar seca. E depois tira-se em bloco. Dá um prazer enorme. Aquilo parece borracha. Tira-se... Depois faz-se uma massagem no resto que ficar na pele, para aumentar a penetrabilidade. Depois limpa-se outra vez com água morna. Põe-se o tónico e põe-se um creme anti-aging, que é um hiper-hidratante com ácido hialurónico. Muito bem. O que é que ele deve-se fazer? Muito obrigada às duas pelas vossas informações. Vamos pensar nisso na uva. Vamos pensar nas uvas. Sim, senhora. Podemos vir em caixa os dois. Claro. Eu venho em cima de ti. É em cima de ti. Eu venho em cima de ti porque sou o pedúnculo. E depois, não podes é pisar que eu viro vinho. Não vai para pé. Antes de nos rasparmos daqui, raspas de limão, a... Ai, que inteligência mesmo depois de uma intoxicação. Ah, mas é que intoxicação não afetua o cérebro.